Agora sim, estávamos aqui te esperando, eu e a doutora Maitê, para a gente falar sobre a dieta no inverno, como tem que ser, para a gente manter o corpo ou para quem quer começar a emagrecer, né Maitê? Para quem quer começar é agora, e pelo menos não vou me engordar no inverno, né? Pelo menos isso. No mínimo. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Olha, o primeiro deles, é comum sentir mais fome nos dias frios e comer alimentos mais calóricos. É verdade. Olha como funciona. No frio, a nossa temperatura corporal não muda, tem que ficar entre 36.2 e 36.5. Só que a temperatura de fora não está diferente? Está bem mais baixa, né? Aí o corpo tem que trabalhar para se adequar a essa temperatura interna. E isso faz a gente gastar mais caloria. Quanto? Em torno de 10 a 20% a mais. Nossa, é bastante. É bastante. Isso sem que eu faça uma atividade física a mais, que reduz a alimentação, né? Então, o nosso corpo está mais acelerado, é o momento propício para conseguir emagrecer. E fora isso, como o nosso corpo precisa de mais caloria, o que o cérebro entende? Eu preciso de coisa mais calórica, mais gordurosa. Dá vontade de coisas quentinhas, de chocolate, de fundi de queijo, de coisas mais engordantes. Mas aí vai a nossa percepção e nossa... vamos ser firme para não acontecer isso. Então, a gente tem que substituir essa vontade cerebral, que é hormonal, por coisas que vão enganar nosso cérebro. Então, aqui a gente tem o tal do chocolate. Então, o que a gente não possa é comer o chocolate. Mas, preferencialmente, meio amargo e não no fundi, né? Que a gente come um tantão de chocolate com creme de leite ainda, né? Exagera, né? Então, chocolate é 70%, meio amargo, amargo são os melhores. Porque caloria tem, porque é gordura. Não tem jeito. Mas você pelo menos diminui isso, né? Agora, esse branco, se é branco, não é chocolate. Branco é o pior de todos, é o que tem mais caloria, tá? Então, fundi de chocolate branco, nem pensar, né? Então, a gente tem que, assim, vamos fazer coisas erradas? Vamos, mas vamos ponderar. Agora, se eu pegasse, por exemplo, um chocolate 70%, derreteço, pegasse morango, mergulhasse, que aí fica uma camada bem fininha de chocolate, eu tô comendo chocolate, tô comendo uma fruta gostosa. Sim. E já não tô saindo do meu esquema de dieta, né? Com certeza. E vai escolher a fruta correta. Então, pega o morango que não é calórico, pega o melão pra passar no chocolate. O abacaxi. O abacaxi. Aí não vai pegar, né? Pedaço de manga, aqueles marshmallows, né? Nossa! Aí as bolachinhas. É, não, não. Aí piorou a situação, né? Outra coisa interessante. O nosso corpo, ele pede chocolate porque tem serotonina. Tá? Mas o que mais tem serotonina? Olha que interessante. Então, tem que enganar o cérebro. Banana tem serotonina. Triptofano, que vira serotonina. E espinafre também. Gente, faz um suflê de espinafre levezinho. Uma delícia, né? Coloca a banana no micro-ondas com um pouquinho de canela. Canela, né? Até um adoçante que fica molinho e vai dar saciedade. Então, tá com vontade de chocolate, desesperador à tarde, coloca a banana. E vamos exagerar bastante em espinafre no inverno. Que já ajuda a enganar o nosso cérebro, que na verdade tá querendo uma substância que a gente oferece, mas não pelo chocolate, que é o mais fácil, né? Isso. E quanto mais a gente come chocolate, mais a gente quer comer. E cada vez que come mais chocolate, o nosso corpo entende que você já teve saciedade. Os adipócitos, que são as células de gordura, elas vão entender que você não precisa mais de gasto energético e ela não estoura. Então, cada vez mais que você come chocolate, o adipócito, ele mantém a caloria e não diminui. Sabia disso, não? Exatamente. Então, o chocolate é um perigo pra quem tem gordura abdominal. Então, evitar não comer mesmo. Vamos ver mais uma? Se exercitar no inverno, ajuda a emagrecer. Super verdade, verdade. Verdade, né? Então, o nosso metabolismo já está acelerado, tá? Então, a queima calórica, olha como o nosso corpo é. Você, quando atinge uma frequência cardíaca, que depende de cada pessoa, você tem que fazer um cálculo com a espirometria e o teste ergométrico, a partir daquela frequência alta que você começa a perder. Perder gordura e se eu passar essa frequência, eu ganho continuamento físico, né? Se no inverno o teu metabolismo já tá mais acelerado, você consegue atingir sua meta de perda de peso com maior facilidade. E aí, consigo queimar essa gordurinha mais rápido, né? Sim. Então, os exercícios a gente sabe. Musculação ganha massa muscular. Então, é muito importante pra manutenção do peso e acelerar em 30% o nosso metabolismo. E quem quer começar a emagrecer são os treinos de alto impacto, que é o quê? Frequência cardíaca. Acelera, desacelera. Aí, quem quer ser bem exato, a gente consegue fazer cálculos em consultório com o cardiologista em teste ergométrico, com espirometria, que você faz a que sabe da máscara, você põe a fita, a gente faz cálculos. A gente fala, ó, você tem que atingir dessa frequência até essa pra conseguir. Então, existem cálculos bem interessantes. Não ficar à toa lá. Ah, deixa eu correr, adeus dará. Que frequência que eu vou até onde aguentar até desmaiar? Não, existem cálculos pra isso. Agora, gente, é sair da zona de conforto. Tá quentinho, tá gostoso, não tá resolvendo, não. Não cansou, não transpirou, não resolveu. Não tá quase morrendo de cansaço? Não foi ao que devia ter ido, né? Por isso que não adianta a gente caminhar olhando vitrine. Só é relaxante, né? E quem tem problema ortopédico, sim, existem limitações. Mas, às vezes, o teu ortopedista falou há 20 anos atrás, não, você tem uma bursite, você tem uma artrose, você não pode forçar. Gente, aí usa isso de desculpa cerebral, pra depois não procurar uma ajuda, né? Então, é verdade, Caixa. Não, eu achei legal desculpa cerebral. É um mecanismo de defesa, né? É, é verdade. Então, a gente existe... Médico que diz. Tem exercício propício, existem a intensidade correta, existem aparelhos que não fazem impacto. Então, isso... Até a hidroginástica. Né? Não, mas aí o cabelo não pode molhar. Ah, tá. Mas aí tá frio, que vai pegar pneumonia. Pega nada, porque é tudo climatizado. Aí tem o cloro que tem alergia. É, então. Aí vem a leva de desculpas pra não fazer nada, né? Vamos ver mais uma, olha. O risco de se desidratar no inverno é menor do que no verão. É mito. A gente acha que no inverno a gente não transpira, então não vai desidratar. Todo mundo no inverno vai mais no banheiro, aumenta a diurese, porque é mecanismo de ação do corpo. E como a gente é enganado achando que não precisa beber água porque não tá transpirando, você acaba ingerindo menos água. E isso desacelera o metabolismo e prejudica muito as células. Então, no inverno a gente tem que beber até mais água do que no verão. Olha que interessante. A gente pensa que é o contrário. A gente pensa que é o oposto, né? Então, é no mínimo 3 a 4 litros de água no inverno. No verão, 2 a 3 litros mais ou menos. E é lógico, quem tem restrição hídrica, insuficiência cardíaca e são outros cálculos, né? Mas quem não tem... Tem que beber água. Tem que beber. Voltando com a doutora Maite, vamos pra mais um mito, verdade? Comidas e bebidas quentes aumentam a sensação de saciedade. Verdade. Então, nosso cérebro quer coisas quentinhas no inverno justamente pra regularizar essa temperatura que está falha. É verdade, que tá geladinha, né? Lá fora. E aí, a gente pode usar o quê? Coisas quentinhas que não engordam. É. Agora, ainda bem que a sopa esfriou. Porque na hora que ela esfria, que a gente vê o tanto de gordura que tem, né? Pior que é. Gente, aqui é uma sopa daquelas de saquinho. Essa é de cebola. Olha, tudo bem, você fala assim, ah, mas não é só gordura. Mas aqui tem uma quantidade gigante de gordura, né? E a gente acha que, às vezes, não é? É só a caloria que você vê no pacotinho? Não. São conservantes. É. É gordura. Espeçantes, que são sintéticos. Quer dizer, o melhor é a gente fazer a sopa, né? Com certeza. Mas de quê? De quê? Vamos falar do que... Creme de mandioquinha. Do que não fazer. Do que não fazer. Própria, né? Mandioquinha que a gente usa pra engrossar, né? Tem gente que faz só mandioquinha, né? E batata também. Também, junta duas, né? E uma coisa que vamos deixar bem claro aqui. Batata doce é batata. Mas que mania é essa de achar que a batata doce não engorda? Mas diz que pode comer batata doce no jantar, adeus dará. Não. Então, ó, batata doce o nome já diz, que é batata e ainda é doce. Já estruicou. Já tem o açúcar natural, mas tem o açúcar, né? Qual é a diferença das duas? A batata doce, ela tem um pico de glicose mais lento. Então, ela libera a energia aos poucos. Então, é muito saudável pra atleta comer antes do treino. Atleta. Mas a gente que não é atleta... Mas o nível de caloria da batata e da batata doce é praticamente a mesma coisa. Então, eu comi batata doce junto com uma proteína à noite, é a mesma coisa que eu comi uma batata comum, né? E a gente tem mania, Cátia, de achar que sopinha é coisa de doentinho, que não engorda, que é saudável. Então, se a gente colocar carboidrato à noite, vai engordar tanto quanto fazer uma batata cozida. Ela só tá diluída. Então, pra quem toma uma sopinha turbinada ou quem come uma massa, tá na mesma. Então, minestrone, quando você põe capeletinho, macarrão, cenoura, inclusive, que é menos, mas também é carboidrato, a gente acaba engordando. Sabe o que a gente fez em casa, que a gente descobriu que é muito melhor? Espaguete de pupunha. Sim. E aí você faz com o molho, você jura com a espaguete comum? Pupunha não engorda absolutamente nada. É pouquinho. E aí você faz o molho de tomate em casa, fica quase nada. E isso sustenta bastante, né? A gente pode colocar salsão, que é bem digestivo, a gente pode colocar pimentão, que é bem digestivo e enche a barriga. Na sopa? Na sopa, picadinho. Eu nunca pôs pimentão na sopa. Dá saciedade, enche a barriga. Sopa de tomate. Ah, sopa de tomate é uma delícia. Põe gengibre. Fica bom, né? Toda vez que vocês usam um acelerador de metabolismo, que é canela e chengibre, a gente aumenta às vezes de 5 a 10% o metabolismo. Agora, uma sopa que muita gente não faz é a de couve-flor. E ela deixa espessa, como se tivesse colocado batata, né? Sim. Então, pode usar isso como espessante, né? Pra gente... Deixar cremosinha. Deixar cremosa no lugar da batata. Chuchu. Ai, chuchu é uma delícia. Chuchu também. 100 gramas de chuchu são só 30 calorias. Então, a gente pode usar o chuchu pra engrossar essa sopa. Fica bom, né? Agora, aquele queijo amarelo, tipo cheddar... Então, aí que tá um erro. Às vezes, a gente faz a sopinha até saudável, mas aí coloca o queijo ralado em cima, pega o pãozinho e molha na sopa. É. Então, às vezes, esses são os erros. Eu preciso de pão na sopa. Às vezes, eu não faço sopa, porque senão eu tenho que comer pão. Ah, mas aí, você come duas rodelinhas, duas torradinhas, também não faz tão mal, né? Então, eu gosto de fazer brusqueta. Então, eu acho que vocês acham... Mas aí, a gente tem que se conhecer e fazer moço. Se eu for fazer a sopa, que é pra ser mais leve, e eu vou querer comer o pão, então eu faço outra coisa que não tenha tanto carboidrato à noite. E não é tão difícil, e dá pra fazer. Outra coisa, a gente fala, fruta não pode à noite. Sim, eu sempre falo isso, porque frutose vira glicose. Mas no inverno, às vezes, a gente tem tanta vontade de doce, que se a gente usar uma fruta, por exemplo, uma pera... Essa perinha tá com uma cara boa. Essa semana eu comprei umas tão gostosas, parece verdinha, quando a gente morre, tem tanto caldo. E ela tem mais ou menos umas 40 calorias. Só isso? Aí você corta, põe uma canelinha em cima, põe no forno, derrete. Ah, eu gosto de comer ela assim. Ela engana como se fosse uma coisinha doce, porque muitas pessoas têm mais vontade de doce depois da janta. E aí você engana teu cérebro com isso. Ou a própria maçã com canela, fica uma delícia, né? Com canela, muito gostoso. Fica muito boa. Até abacaxi, põe canela no forno, você tira a acidez. A gente usa abacaxi pra quê? Depois de coisas gordurosas, porque rouba a gordura. Também, depois de uma janta, também dá pra fazer. Agora, você falou do gengibre e da canela. Posso fazer um chá, né? Com gengibre e canela, né? Excelente. Porque chá não engorda em nada, é diurético, acelera o metabolismo, dá saciedade. E é quentinho. Como a gente precisa, né? Então, no inverno, o chá é uma boa pedida. Sem bolachas. Sem polvilho. Não, biscoito de polvilho nem compro mais. Nossa, melhorou, né, Cati? A minha casa era movida, biscoito de polvilho doce e salgado. E uma gavetinha que tinha lá? A gaveta tá lá. Mas sabe que é legal? Porque a gente até olha a gaveta, mas a gaveta mudou. Você foi lá em casa, você vê? Mudou. Tem coisa gordinha, mas em menor proporção do que tinha. Porque antes, gente, tinha uma gaveta que eu tenho lá na... Tenho quatro e tenho uma salinha do lado. E ali a gente pôs café, essas coisas. Tinha uma gaveta só de tranqueira. O que que tinha lá? Bolacha recheada. Biscoitinhas, um monte de chocolate gostoso. Aqueles palitinhos recheados cobertos com chocolate. Pão de mel que eu adoro. Os pães de mel estão tudo lá. É porque sabe o que é? Eu preciso ir lá, então. Preciso. Você vai na academia e você fica tão cansado, não é assim? Você vai, você vai ali e fala assim, ah, não vai valer a pena jogar tudo isso que eu fiz, que eu tô morta com um pão de mel. E você tá falando é verdade. Principalmente as pessoas que não gostam muito de exercício. O sacrifício é tão grande que você fala, não, eu vou ter que... Você fala, gente, não compensa. Comer três brigadeiros é meia hora de esteira? Você fala, não. É. Meia hora? Se fosse meia hora, tá bom. Às vezes nem meia hora vai rolar, menino. Não vale, não. Então é isso, é a gente começar a fazer algumas concessões em alguns dias e outros dias a gente pesar. A gente tá valendo, né? Substituições. E não é assim, pensar, ah, já que eu vou comer errado, então como tudo pra valer. Então, por exemplo, o fundi. Agora é a época de fundi. É, mas é muito pesado. Até pra gente comer e depois não dorme direito, né? Mas tem fundi de queijo e de carne. O de queijo é muito bom. Você é convidado numa... Convidado, ah, vamos fazer fundi. Você vai ser antissocial? Não, eu convido o Anny, você fala, vamos fazer outra coisa. Porque o de carne, você frita, né? Ah, mas tem da na tábua, tem uns restaurantes que tem na tábua. Ah, sim, é o grelhadinho, né? Mas é melhor, inclusive, o de carne do que o de queijo. Porque o de carne, você pega aquele espetinho, espeta a carninha, você põe pra fritar e depois todos os molhos tem creme de leite, né? Aí tem que escolher o vinagrete, né? Chocolate, a gente já falou. Vamos escolher as frutinhas que podem, né? Vai fazer em casa, usa com cacau, não fica usando com aquele outro tipo de chocolate. Então, assim, dá, não vai comer o de chocolate branco. Porque é muito mais calórico. E, gente, a gente tá falando aqui em saúde, não é emagrecer pra ficar bonito. Essa é uma consequência de quando a gente faz as coisas certinhas. A ideia é a gente cuidar da saúde, né? Sim. Eu comentava contigo, você viu o hambúrguer que ele fez? Que delícia. Eu não comi, mas... Nossa, maravilhoso. E 60% da população mundial tá obesa, não dá pra brincar, né? Existem opções. E assim, se você não falar pra pessoa que aquilo é de soja ou aquilo é de... Não percebe. É verdade. Então, tem que aprender a fazer. É, tem que aprender a fazer e escolher. Não tem jeito. Vamos ver mais uma? No inverno produzimos mais hormônios que engordam. Hum, verdade. A gente tem hormônio que engorda? Tem. Olha só que loucura. Os hormônios são tudo na nossa vida. Pra acabar com a gente nesse caso. E nós somos uma orquestra. Então, o que acontece? O corpo tá sentindo que no inverno precisa ter mais energia? Ele também tem mecanismo de ação pra fazer isso. E faz a gente estocar a gordura? Então, olha só. Melatonina tá bem na moda agora. A gente tá usando, foi liberado no Brasil. Melatonina restaura o sono, melhora a qualidade. E a melatonina é produzida quando a gente tá dormindo. Se no inverno aumentam os períodos de escuridão, diminui de claridade, isso vamos transportar até pra outros países que tem pouco verão. A gente produz mais melatonina. A melatonina no cérebro começa com conexões pra aumentar hormônios anabólicos, engordantes. Então, a gente pede mais serotonina. Por isso que a gente tem vontade de doce, de chocolate. Não é por besteira. Quem dorme a mesma quantidade no inverno que dorme no verão, tem mais benefícios? Sim. Outra coisa, o hormônio de crescimento, ele não é produzido enquanto a gente dorme. É. É a mesma coisa com criança. Então, a gente tem o período, tem que dormir 8 a 10 horas por noite pra produzir o hormônio do crescimento GH, pra poder o crescimento. De 8 a 10? Pra criança, sim. Ah, pra criança. Achei que fosse pra gente. Não, pra gente não. De 6 a 8 horas é o importante. O suficiente, né? Porque, inclusive, a gente produz GH ainda. A gente acha que não, mas sim. E esse GH, ele faz essa troca de gordura por musculatura, no nível correto. Então, cortisol, hormônio do estresse, que é um hormônio que engorda. Ele cai de noite, justamente porque diminui alguns hormônios, e principalmente porque vai aumentando o GH. Aí, isso faz o mecanismo de ação ter o pico de manhã. Se você não dorme direito, você também vai ter alterado o cortisol. Então, principalmente no inverno, a alteração de melatonina, de cortisol e falta de serotonina, é o que faz a gente ter mais some e querer mais doce. E engordar mais ainda. Então, os hormônios, de fato, vão engordar a gente. Vixe, Maria. Volto, que tem tanto... Voltando com a doutora Maite, vamos pras dúvidas que surgiram. Vamos ver a primeira de quem é, da Renata. Quais chás ajudam a emagrecer e são bons para ser consumidos no inverno? Muito bom, Renata. Então, assim, o chá é quentinho, já engana. O chá é diurético, muitas vezes, não tem retenção de líquido. A gente pode colocar o gengibre, pode colocar a canela, pode colocar aceleradores nele. Agora, qual chá é bom? Quase todos são bons. Quase nenhum chá tem caloria. Agora, a caloria está no açúcar que a gente coloca nele, né? Então, vai você colocar o adoçante e você misturar. Vamos pensar uma coisa que eu acho que é interessante falar. A gente vai fazer mais xixi no inverno. É. Então, é bom não usar tanto chá que seja diurético. Ah, sim. Então, chá verde é melhor, não. Para não perder tanta água. Então, a gente usar... Ah, é legal o chá de camomila, que dá sonho na noite. Eu gosto de erva cidreira. Erva cidreira. É uma delícia, né? Né? Ah, calma. Então, usa o chá que você gosta e coloca um gengibre junto. Que fica bem gostoso. Coloca fervido, tudo, mas de 1 a 3 gramas de gengibre, você pode usar... Uma fatiazinha, né? Uma fatiazinha. Não fica aquele gosto tão intenso. Olha, ontem o Alain da Torre fez um pudim de gengibre. Meninas, você vê que delícia aqui é? Não, eu comi. Eu comi ontem. Nossa, maravilhoso. Não, não é para comer. A gente está fazendo o poço, não comeu um pedaço. Mas estou dizendo o quanto que você pode incluir o gengibre em pratos que normalmente a gente nem imaginava. Até na sopa que a gente estava falando. Até na sopa, fica gostoso. No frango, fica uma delícia, né? No frango fica. Vamos ver mais um? Roberta, é verdade que consumir o gengibre no inverno ajuda a emagrecer? Qual o melhor jeito de consumir? Quer dizer, o que a gente estava falando, né? Isso mesmo, Roberta. Você pode usar de qualquer forma e acelere em 10 a 20% esse metabolismo e de 1 a 3 gramas que você usa onde quiser. Agora, gengibre, canela, pimenta também? Pimenta também, bastante. E pimenta do reino mais que as outras pimentinhas. Ah, do reino? Mas não tem gente que diz que para a pimenta do reino o corpo não elimina e fica tudo no corpo? Não tem isso, né? Não, porque a absorção é maior. Não elimina, mas a absorção é maior. Então, assim, se você colocar um pouquinho, se você gosta, né? Numa sopa, uma pimentinha, faz bem. Se você colocar de manhã num suco, esse suco verde que a gente usa, também ajuda. Também ajuda, né? É lógico que pimenta é meio complicado, porque não é tão suportável. Aumenta o risco de hemorroide, ele faz vasoconstrições das varicocelles intestinais. Então, é um acelerador potente, porém, não é tão legal para algumas pessoas. Então, tem que conversar com o médico, né? Sim. Vamos ver mais uma. Simone, ouvi dizer que o chá de casca de abacaxi traz muitos benefícios no inverno, é verdade? Uau! Traz, né? Sim. A casca de abacaxi, ela tem aceleradores de metabolismo e ela tem substâncias que são diuréticas também. Ah, que legal! Então, para inchaço também é bom e para emagrecimento, mas toma cuidado, né? Lava direito essa casca de abacaxi. A higieniza bem, né? A higieniza bem. Então, faz como o chá também é bem interessante. Ai, gente, e um chazinho fica bom, porque ele é bem docinho. O abacaxi e a casca também, né? A casca da maçã verde também. Hum, também é bom, né? A casca da maçã verde, ela produz GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Ah, é? Então, a maçã, a verde, a vermelha, a rubi, elas fazem bem, é pouca caloria. Mas a verde dá mais saciedade do que a maçã rubi. Então, bom acrescentar no chá também, né? Ah, que legal! Vamos ver mais uma. Cleide, no inverno, noto que minha urina está mais amarela e escura. Tem a ver com alimentação? Olha que interessante, Cleide. Isso é muito bom perguntar. Porque a gente acha que a cor da urina, às vezes, é só da alimentação. Mas tem a ver com a concentração. Então, se a urina está mais concentrada, mais amarela, é porque você está desidratado. Por isso que o primeiro xixi que a gente faz depois que a gente acorda, ele está mais amarelinho, né? Isso. Então, mostra que tem que beber mais líquido nessa situação. Então, ela está desidratando, que não toma água o suficiente. Você falou de 3 a 4 litros por dia, né? E uma coisa que as pessoas erram também é o seguinte. Achar que urina clara não tem problema renal. E urina escura está associada com problema renal. Não tem nada a ver. Quando a gente tem uma insuficiência renal instalando, a tua urina não consegue concentrar. Ele fica até mais claro. Então, cor de urina não quer dizer insuficiência renal. Quer dizer hidratação ou não hidratação. Então, no caso da Cleide, falta água na vida dela. Então, Cleide, bebe mais água. Vamos ver mais uma. Bete, posso tomar um chocolate quente com leite desnatado e um chocolate light? Isso atrapalha a dieta? Então, Bete, isso é a lei da compensação. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um leite. Qual que é o leite que eu vou tomar? Você está com muita vontade. É o semi-desnatado, o desnatado ou o integral? Olha a diferença entre o semi-desnatado e o desnatado. O semi-desnatado, ele é mais consistente. Ele tem mais gordura. Dá mais saciedade. O desnatado tem um pouquinho menos caloria. Tem só 70 calorias e o semi-90. 20 calorias é uma uva. É melhor tomar... 20 calorias é uma uva? Mais ou menos. Uma uva daquela vermelhinha. Ah, dá grande. É sim. Uva engorda. É, mas daquela gordona, né? Ah, eu comi daquelas pequenininhas. E uma perinha é 40. Olha como a pera é melhor. E dá mais saciedade a pera do que a uva, né? Então, às vezes a gente fala só de caloria? Não. O cérebro, tendo gordura, tem mais saciedade. Então, nesse caso, se você usar o leite semi-desnatado com um cacau ou um achocolatado, dá isso? E fica mais gostoso que o achocolatado até o cacau. E é menos calórico, né? Pois é. Chocolate. É uma grande opção. E adoçante para adoçar? Adoçante. Então, a gente fala assim, ah, adoçante faz mal para a saúde? Quanto que eu tenho que usar de adoçante? Isso é uma questão que existe muito. É. Ó, os estudos mostraram que adoçante, se você usar até uma certa quantidade, não faz mal nenhum. Tá? Tá. Então, a gente fala, ah, qual que é o melhor, qual que é o pior? Por exemplo, ciclamato. Foi falado em câncer de bexiga em ciclamato. Foi. Mas se você usar até 11 miligramas por quilo por dia, que dá quase uns 60 sachês. 60? Mas ninguém vai tomar 60 sachês, né? Então, não faz mal. É verdade. Isso comprovado pelo FDA. Quando a gente fala, por exemplo, aspartame, é bem usado aspartame. Também é. Você tem que usar quanto? Você pode usar bastante, até 40 miligramas por quilo por dia. Que é muito saquinho também. Que é muito saquinho, né? Chega, por exemplo, o refrigerante que tem aspartame, só para a pessoa fazer um cálculo em casa. 4 litros e meio de refrigerante com aspartame por dia. Ah, ninguém vai tomar um negócio desse, né? Nem devia, né? Nem devia. E sucralose? Sucralose tem um benefício melhor. Você pode usar em torno de 15 miligramas por quilo por dia. Que dá quantos saquinhos? Dá uns 28, 30 saquinhos e mais ou menos umas 48 gotinhas. Ah, dá tranquilo. Adoçante só tem um perigo. Qual? Tem uma doença que é do teste do pezinho que a gente faz nas criancinhas. Fenilcetomúria. Esses pacientes não metabolizam. E aí não pode usar aspartame de jeito nenhum. É muito maléfico. Mas de resto, você usando os adoçantes na quantidade correta não faz mal. Agora, é bom lembrar, gente, que o nosso passo aqui é tirar dúvidas, prestação de serviços, mas consulta é no consultório. E aí, pessoalmente, com o seu médico, siga a orientação que ele te passar, mesmo porque, você fala, ah, mas ele passou pra minha irmã, geneticamente somos parecidas? Cada pessoa é única. Então, o seu médico vai te orientar quais os procedimentos que você tem que fazer, de que forma se alimentar, que exercícios físicos, e siga a orientação dele. Porque aí depois, a gente vê como é legal quando a gente atinge os objetivos da gente, porque a gente fez tudo certinho. E olha que eu passei uma vida fazendo tudo errado. Então, sempre é a hora da gente começar a fazer a coisa certa. E os exames depois demonstram, né, Maite? Como é bom quando a gente se dedica. Sim, você tem comprovação, não só da estética, mas os exames laboratoriais e também de imagem, eles mostram o quanto você conseguiu melhorar. Até você que tem gordura no fígado, Maite já falou sobre isso também, dá pra reverter, pra melhorar. Então, não é porque você tá com um problema, que é pra você jogar a toalha, né? Não. Vou passar os contatos da doutora Maite Pimentel, ó, www.indoc.com.br Indoc, E-N-D-O-C, tá? .com.br Lá você tem matérias também legais pra você se informar. Converse com o seu médico, tire suas dúvidas e faça direitinho, que no final sempre vale a pena, né? Beijo, Bela. Obrigada pelas dicas todas. Obrigada.